Vamos lá, peraí, atenção. A voz ainda não voltou totalmente. Lada, 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 nerd! Que que é isso? É que você grita, né, garoto? Rapaz, grita. Por que que eu inventei esse negócio de gritar? Por quê? Mas eu também faço. Não é fácil, eu faço. Olá, meu amor, tudo bem? Por que a gente inventou isso? A gente faz isso no dia a dia? Não, não. Não, não. A gente é normal e aí a gente inventou um negócio de ficar gritando. A gente não é normal, né? Imagina. Hoje a gente vai falar sobre o nosso querido Matthew Perry, que a gente sentiu muito, né? A perda dele foi uma coisa, assim, foi uma surpresa pra todo mundo. Todo mundo que é fã de Friends ficou chocado. A gente também, porque eu e a Agatha, a gente namorava e a gente via Friends junto, né? Então, a gente... Pelo telefone, lembra? Pelo telefone, era isso. A gente falamos isso. A gente se ligava pelo telefone com o fio. Alô? Tudo bem? E aí, terça-feira, 9 horas, a gente ligava e a gente assistia juntos. E assistia juntos. Isso era em que? Noventa e... Pois é. Então, cara, pra gente é muito marcante. A gente cresceu vendo Friends. Cresceu vendo Friends. A gente viu as 10 temporadas todas, de início ao fim. A gente era mega fã. Assim como tem muita gente. É, não. Que são os nossos amigos que cresceram vendo Friends. Então, enfim... E o Matthew Perry fazia o Chandler, que era um dos personagens mais engraçados. Ele era um dos mais engraçados da turma. Cara, foi de todos. Era mistério. Todo mundo tinha o seu espaço e eles eram igualmente legais e cada um tinha os seus momentos, né? Era uma série com 6 pessoas, né? Pois é, 6 pessoas. Muita gente, muita pessoa. Todos os protagonistas. Seis protagonistas, né? Todos eram bons. E todos eram bons, né? Assim, eles custaram pra achar... Pra pegar, é. Pra pegar essa galera. Eles demoraram muito, mas eles acertaram. Eles acertaram. Porque... Eles foram afinando os personagens. Eles foram afinando os personagens. Eu adoro ver a evolução dos personagens. Você vai vendo que o Ross vai ficando cada vez mais doido. Mais maluco. Mais perturbado, enfim. Todo mundo ficando cada vez mais à vontade. Exato. E eles se entrousaram, né? Tipo, deu certo. Claro, é. Go! What are you doing? Oh, my God! Eu vi, se a gente pensa que esse negócio de sitcom já tá morrendo, né? Tipo... Uh, já morreu. Porque os formatos mudaram, entendeu? É, mudaram. Você lembra que quando a gente viu Scrubs, que a gente é mega fã também? É, é. Foi assim, caramba, não tem aquele claque, a galera rindo, né? Exato. Aquele Live Studio Orange, né? Todo mundo ri das piadas. Era uma outra parada. Era uma coisa de, tipo, edição e a piada tá no texto. É, é. E não precisa desse formato de pessoas rindo, porque vocês sabem que é isso. A gente... O riso, ele é contagiante. Ele estimula. É. É. Você rir quando você vai ao cinema ver um filme de comédia, você vai rir muito mais se você vê em casa. Se te ver como... É, sozinho. Sozinho e tal. Porque todo mundo, quando tá todo mundo rindo, a galera ri também. Rir também. É uma coisa da natureza humana. Então, essas risadas nessas séries, nessas sitcoms, elas servem pra, tipo, estimular... Oh, Ross! Come on! This is not a marriage! This is the world's worst hangover! E aí, tem toda uma métrica. Quem escreve de roteiro, tem uma métrica de tanto e tanto tempo, tem que ter as risadas, tem que ter uma piada e tal, porque senão perde, né, o ritmo e tal. Mas o Friends era um classicão desses. Se tornou, depois que o Seinfeld terminou, em 98, eu acho, o Friends continuou por mais alguns anos e se tornou com a série de TV número um de audiência nos Estados Unidos. O Seinfeld era o número um. Antes do Seinfeld era o Tears. Caraca, Tears. Aí, o Seinfeld entrou, entrou também... Todas as sitcoms eram assim, entra, é meio estranho e tal. Aí, quando essa... Aí, o Tears acabou e o Seinfeld subiu, o Seinfeld ficou primeiro. Aí, Friends, 94, entra e tal. Aí, quando o Seinfeld acabou, o Friends... Mas é engraçado, porque quando eu era adolescente, né... A gente gostava mais de Friends. Eu gostava mais de Friends. Mas depois que eu fiquei velha... Eu só vou gostar mais de Seinfeld. Vou fazer gostar mais de Seinfeld. E agora a gente vai falar de Larry David. De Larry David. Você tá vendo? A gente tava mais preocupado. Mas enfim... A gente cresceu com sitcoms e Friends é... A gente viu muitas... A gente já adorava King of Queens, né... Quais eram sitcoms que a gente tava... Eu sentia muitas. Não, o... Everybody Loves Raymond. Ah, Everybody Loves Raymond, excelente. Maravilhosa. Família, né... Normal. Família... Desfuncional normal do amor. Né? Eu, a Patroa e as Crianças, maravilhoso. Eu, a Patroa e as Crianças, adorava. Cara, muitas sitcoms incríveis. Mas o negócio do Scrubs, você não falou. E o Scrubs então? Que o Scrubs criou... Tipo assim, as comédias começaram a vir nesse formato, né? A gente vê muitas das comédias que vieram depois. O Third Rock. O Third Rock também. O Third Rock da Tina Fey, que já era esse formato. Super engraçado, mas sem risada e tal. Mas esse clima... Outro tipo de... Isso ganhou mais força e as sitcoms ficaram... Sei lá, elas foram mingonas. Ainda tem, mas acho que... Mas você lembra que o Scrubs fez um episódio como se fosse uma sitcom? Como se fosse uma sitcom, eu lembro. Cara, é muito bom. Porque eles mudam a iluminação. Aí, é. Tudo mais colorido. Tudo muito mais chapadão assim, né? Colorido, a luz. Exato, exato. Tudo é diferente. Não é só as risadas, né? É, é. O Third Rock também fez isso. Eles fizeram uma sitcom também. Uma sitcom. Até a voz do Alec Baldwin muda, né? Caraca, maneira. E no final do episódio, ele toma um gole de whisky, sei lá, e aí volta ao normal. Ah, agora sim. Porque é diferente. É uma outra dinâmica. Mas é... Mas o Friends, ele era, nesse época, esse formatão classicão de comédia americana, né? É. Claro, de comédia americana e tal, de sitcom. E a gente curtia pra caramba, porque os personagens eram engraçados e tal. E o Chandler, ele era um personagem... Pra mim, ele era hilário. Eu, tipo assim, adorava. Era o jeito, né? Era o jeito, né? Era o jeito, né? Era o jeito, né? Era o jeito de falar, porque ele era o cara sarcástico. Tipo assim, pra eles, pro grupo, lá dentro da história, ele era o chatão. Ninguém achava ele engraçado. Você pode perceber? A gente, de fora, achava ele engraçado. Eles nunca riam das piadas dele. Caraca, eu não tinha pensado... Não sabiam o que que ele trabalhava, que ele trabalhava com alguma coisa... Nossa, até hoje eu não sei. Né? O que que o Chandler trabalha. Era uma coisa chata de contabilidade. O que é o Chandler Bing's job? Não. Oh, gosh! Isso tem algo a ver com números? Mas assim, ele era um personagem bem montado justamente por isso. Porque ele era um cara que era um engraçadão frustrado, que tinha um trabalho desses burocráticos. É. Que tentava ser o palhação com os amigos, mas falhava miseravelmente. Porque os amigos só gostavam dele como pessoa, mas achavam ele chatão. Não, peraí. Sério? Não, ninguém ria dele. Não, peraí, não. Eles riam do Chandler no meu. Não, mas pera, ele era o chatão. Ele era o chatão. Então, amigo engraçadão chatão. A gente já conheceu o amigão engraçadão chatão. É, não, aquela pessoa, né? Que é o Chandler da galera. Tanto que você fala assim, o cara era o Chandler. É. Da galera. Porque era o chatão. Então, ele era o chatão. Não, não, mas não, não. O Chandler, é que pra gente ele era assim. Então, a gente, ele era engraçado. Exatamente. Pra gente ele não era assim. Porque toda hora era essas piadas sarcásticas dele. Aliás, a primeira piada do episódio piloto é dele. É dele, a primeira piada. Porque eles começam lá no Central Park, que era aquele café que eles sempre conseguiam em um lugar no sofá. É. Eles sacanearam. Uma vez que eles chegaram, tinha gente no sofá e eles foram embora, né? Mas, pera aí. Ah, pois é. A piada é, o sofá tava sempre escondido. O sofá era sempre dele. Aí, eles estavam lá no sofá e o Ross fala assim, pô, mas eu não aguento que ele tinha separado, né? Eu não aguento mais essa vida de solteiro que só queria me casar de novo. Aí, a Rachel entra de vestido de noiva. É, ela entra de noiva. I just want to be married again. Né? Tipo, como se tivesse, né, o desejo. É. Ele, eu quero casar. Aí, entra a noiva. Aí, o Chandler. And I just want a million dollars. A primeira piada de Friends é do Chandler, sabe? E esse era o estilo do personagem, né? É. Sabe que eu adorava aquele, as expressões dele, o cabelo dele mexia, sabe? Quando ele fazia assim, com a testa, o cabelo dele mexia, era muito bom. Nossa, caraca, eu acho que eu nunca ia sair. Você lembra disso? Ele fazia assim, o cabelo... Que fazia parte da comédia dele. Fazia parte da comédia, ele era muito espressivo. Mas, é claro que Friends, você tem que observar com o contexto da época, porque muitas piadas, muitas piadas de Friends envelheceram muito mal. Não tem nada a ver. Tipo assim, sempre foram ruins, mas a gente era... A gente achava graça. A gente achava... Não, é. Tem várias. A gente tinha muita piada homofóbica. Tinha. Tinha piada da Mônica, que era gordinha no passado. E eles sempre faziam as piadas dela até gordinha e tal, não sei o quê. E acho que uma das piores partes dessas piadas que envelheceram mal era que o Chandler, o pai do Chandler, antes se tornou uma pessoa trans, né? Isso. Eles falavam... Na série eles não falavam trans, eles falavam que era travesti. É. Que o pai era travesti... Porque na época, na década de 90, não se falava. Não se falava sobre isso. Então falavam que o pai era travesti, que o pai virou mulher, essas coisas e tal. É. Mas a Marta Kaufmann, criadora, né? Uma das criadoras de Friends, ela já falou em entrevista, não. A ideia é que era uma mulher trans. É. Só que durante toda a série, eles tratam isso como se fosse uma piada, como se fosse uma vergonha pro Chandler, né? É, pois é. E não, gente... Ai, o meu pai, ai, não sei o quê, e aí... Exato, é. Teve até uns episódios que eles chamaram a Kathleen Turner pra fazer o papel, né? Isso, ela era... É. Ele era a mãe, que era o pai... Mas é... Enfim, hoje em dia, tipo assim... Gente, a gente entende. Eu não acho mais graça disso, né? Exato. Mas se você tirar isso, né? Essas coisas datadas, né? E pegar... Tem, tem... A essência... Exato. Tem uma essência muito bem-humorada, que eles trabalharam muito bem, principalmente no relacionamento entre as pessoas, quando eles começam, como você falou, quando eles começam, né? A ficar... A se entrosar. A se entrosar, mais entrosar, né? Você vê que a parada, sabe? Eles tinham um entrosamento fora ali da gravação, eles se davam realmente, então isso ajudava muito, né? Aham. Porque eles... A Jennifer Aniston e a Courtney Cox ficaram muito amigas. Amigas, é. Amigas, é. Exatamente, né? E eles falavam, a gente só não se vê porque as agendas, né? A vida... É, a vida vai, né? Exatamente. Vai coisando. Mas o Chandler, nossa, eu tenho tantas lembranças, gente. Eu gostava dele sorrindo pra foto, tentando sorrir pra foto. Now, Chandler, you wanna give us a smile? Ok. Lembro. Corriso? A gente até hoje fala isso. Gente, é um riso de Chandler. Não, faz um riso de Chandler. É, caraca, marcou muito ali. Eu nem sei imitar que ele fazia um... É. Nossa, tem uma coisa que eu lembro muito, que é a banda que ele tinha com o Ross. Aham. Eu adoro quando eles voltam no tempo pros anos 80. Aham. Aí o Chandler tá com aquele tubete e o Ross tá com aquele bigode e tal. Como é que é o nome? A banda era Way No Way. No Way. Way. Nossa senhora. Sabe, eles se achavam super cool. Cara, eu adoro. E aí, sabe o que me lembrou isso? Aham. Isso me lembrou muito... Assim, eu sei que não tem nada a ver, que você não tinha uma banda. O Jovem Nerd tinha dois amigos, né? Aham. De infância, né? Aham. Da escola. Eles tinham uma... Não era uma banda, né? Era um grupo... Um grupo musical. Um grupo musical. Busca eletrônica. De música eletrônica. De mod. Mod porque... Ainda existe isso? Mod? Acho que não. É mod. Eles faziam música no computador. Mod é porque os arquivos eram ponto mod na época. Ah, tá. Então, por isso que era... E aí eles faziam música eletrônica, né? Vocês faziam música eletrônica. Faziam com... E o nome da... E o nome do grupo era... The Moderators. Que era mod. E aí... The Moderators. E toda vez que eu vi a banda do Ross e do Teandro, eu lembravam. Olha aí os Moderators! Aí era... Era feijão, porque o apelido dele era feijão ali. Não pode falar? Não. Ah. Então, eu chamei o Jovem Nerd de feijão até... Acho que meus 20 anos, né? Depois mudou. Esqueci. Esse... Esse apelido tá no passado, mas esse foi o apelido dele, né? Até ficar adulto. Apelido de... Então, era feijão, o outro era o Tererê e o outro era Gizmo. Então, a musiquinha era... Como é que era? Here we are! The Moderators! Feijão! O Tererê! Gizmo! Uh! Olha aí! O Gizmo é você que assiste! Olha aí, Gizmo! Que delícia! The Moderators! E chama que eu vou! Ah, que saudade! Que delícia! Não sei se eu tenho mais isso, Gizmo! Você não tem! E tava numa fita de cassete que eu perdi. Você não tem mais isso! Tava numa fita de cassete. Que pena! Não, eu acho que o Gui tem. Talvez ele tenha uma ou outra. Ah, por favor! Por favor! Tem que ter! Ué, então eu gostava de experimentar com as coisas... Ele fazia músicas legais! Descum, taca, 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 taca! Pô, era legal! Pô, era legal, gente! Da Maderase. Aí você não sei com o que eu lembrava. Era a banda do Chandler Ross. Porque eles se achavam muito cool, sabe? Assim, tipo... Não era cool. É, mas eram os nerds tentando ser cunha. A gente não fazia show nem nada, a gente fazia as músicas, salvava e subia para a BBS e aí, tipo, quatro pessoas na BBS baixavam. Que delícia, ah, eu gostava. Você sabe que outro dia, algum dia, algum fã do Jovem Nerd veio falar que conhecia os Moderators. Olha aí! Eu não lembro agora, cara, que ficou bom. Olha aí, que delícia, The Moderators. Olha aí, que delícia. Tem um momento clássico que é o deles fazendo a mudança, né? Isso. Que ficou para... Ficou para a história, eles carregando o sofá. É o pivot. O pivot. 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 Pivot é vira, né? Tipo... Eu não sabia, pois é. Você não já viu esse tempo pivotar? Vamos pivotar esse negócio. Pivot. Aí o Ross ficava vira, pivot. É, porque tem que virar o... A piada era ele gritando. E repetindo, né? Pivot. É a piada de repetição, né? É, exato. Piada de repetição. E aí, como você termina uma piada de repetição, você tem que pontuar, porque você não pode só repetir, repetir, repetir e parar. Porque aí a piada tem que ter, se ela está subindo, e ela tem que ter uma pontuação para parar a repetição. É, é. E quem é que dá a pontuação perfeita? Pivot! 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 Eu ria dessa besteira. Pivot! É, cara, são essas caras dele. Exato. Se outra pessoa falasse shut up, se fosse a Rachel falasse... Não é, não. A Rachel... Nossa, ela é muito engraçada. Are you kidding? Mas ela é outra, né? É outro tipo de humor. Então cada um ali tinha um tipo de humor diferente. Exato. Não, quando ele fala... É? A graça é essa, são as caras dele. É, sabe? Cara, era muito bom. Caraca, é muito bom. Tem uma coisa que eu adoro, que é a cara de sexo do Chandler. Lembra? Ele está fazendo queda de braço com o Ross, e aí ele está fazendo força, e aí a Monica... Olha a cara de sexo do... do Chandler! Ele faz uma cara de sexo com a cara dele. Ah, tá, isso já era de lá depois, né? Era, era depois. Ah, tá, lá pro final. Ai, meu Deus, era muito bom, cara. Pois é, porque ele era engraçado, as expressões faciais dele eram engraçados. E às vezes as coisas que eles faziam lá, as zoeiras, erros de gravação, eles ficavam, né? Ficava! Na abertura que tinha ele algemado na gaveta, que ele puxa assim, a gaveta bate, ele faz aquela cara. Aham. Essa cena era, né, foi um erro de gravação que ficou. Ficou. Porque, né, ele tá pedindo pra Rachel libertar ele, e aí... Pum! E aí ele faz aquela cara de Chandler, a Rachel bota a mão assim... Ah, então era real, meu! Caraca, que maneiro! Entendeu? Na cena ela faz assim, mas eles continuam, né? Aham. Essa é a graça do bom ator, né, gente? O bom ator, ele só para quando dá cut. Ah, eu não espero. Quando diz cut. Exato, o diretor é que manda, né? É, tudo bem, se ele não tiver sofrendo, machucado, né, e tal, e continuar... Ou se for um erro que foi muito... Ah, me tornou a cena toda, beleza. Você vê que o Leonardo DiCaprio, naquele filme, ele corta a mão, a mão tá sangrando, ele continua. Exato. Se tiver condição de continuar, eles continuam. Continua. Então, o Chandler tinha isso, ele fez aquela... aquele erro do terno que ele fala, do blazer. Ah, que... caraca, que era uma piada com o Donald Trump, né? E aí ele falou, blue blazer black, em vez de back. Ah, tá, e aí eles engataram. Eles engataram. Ele viu que ele errou. What? Blue blazer back, he wants it back. Aí ele repete, aí eles fazem uma piadinha e ficou, porque eles... Estão entrosados aqui, né? Ah, tá vendo? Essa que é, essa é a diferença do entrosamento. Que ele falou. Que é que você falou? Tipo assim, eles continuam, eles deixaram. É muito maneiro. You know what I meant? No, you messed it up. You're stupid. Um dos melhores episódios que eu acho é aquele que eles ficam na poltrona o tempo todo. E eles não podem... A graça do episódio é que eles não querem sair da poltrona pra nada. O fato é que ele e o Joey não saem da poltrona. Que na época o Chandler falou, gente, que episódio estúpido. Isso não vai ter graça, né? Isso não vai render. Aí o Joey, não, cara, mas... E ficou muito bom, porque eles fazem tudo sem sair da poltrona, né? Eles ligam pra pizza. Stop sending food to our apartment. E aí a graça da cena no final, né? O alarme de incêndio toca. Is that the fire alarms? E aí eles tocam no chão. Ah, muito bom. It's not warm yet, we still have time. A gente ainda tem tempo. É muito bom. Cara, como eles devem ter vendido essa cadeira, hein? Vender muito, cara. Era o nosso sonho, lembra, ter essa cadeira? Sim. Porra, cara. Tá brincando. É muito bom. Pizzas on the way, I told you we wouldn't have to get up. Mas é engraçado que a série, os personagens, como você falou, eles vão mudando, eles vão ficando mais entrosados e eles têm que, enquanto a série vai evoluindo, né? Eles têm que trazer algo diferente, né? Nas dinâmicas, né? É. Então a série era episódio por episódio, mas ela tinha meio que uma continuidade... Sim, ela tinha uma história. De... Ah, agora a Monica virou chefe, a Rachel foi trabalhar na... I'm an assistant buyer, lembra? I'm an assistant buyer! Eu acho que a dinâmica que eles inventaram, que parecia a parada mais louca possível, mas que deu mais certo na série inteira, foi o Chandler e Monica. Porque o que acontece, o Rossi e a Rachel eram, né, os queridinhos do casal. O casalzinho, é exato. E aí, quando eles desmancham, né, porque eu acho que eles queriam, né, gente, não pode ficar um casalzinho feliz o tempo todo, né? É, tem que ter um conflito e tal. Só que o que acontece, aí foi um problema na série, eles desgastaram... Desgastaram. A relação do Rossi e da Rachel, de tal forma, que no final ninguém mais se importava. É, tipo... Ah, chega, cara. Porque, pô, ficou muito frio, sabe? Eles tiveram um filho. Exato. E ia ficar aquela frieza toda, sabe? Ficou muito bizarro. Mas aí... E aí, a graça passou a ser a Monica e o Chandler. Que eles, que na cabeça deles, os roteiristas, eles falaram assim, Puta, a gente quer fazer isso? Tipo, parece, sabe, aqueles dois amigos que... É, você vai misturar isso e tal? Exato. E foi, ó, o temperinho? Caraca, foi perfeito. Porque foi no casamento do Ross, né? Foi, né? O outro casamento que foi na Inglaterra, aquele casamento com Emily. Ah, é. Com a Emily em London. Em London. E aí, eles acabam... So, thanks for having me over. Legal que foi um evento grandioso, né? Assim, tudo bem, tava navegando naquele drama do Ross e Rachel, ele casar com outra mulher, aquele negócio... Ah, não, né? É, pois é. Só que aí, disso nasce o romance deles. Foi muito maneiro porque teve várias fases. Então, teve o romance, teve essa louca... Não, a cena que eles... Né? Que ninguém tava esperando. Aham, aham. É. Ninguém sabia que era a Monica que tava ali. Isso. Porque o Joe... Não é o Joe que entra no quarto? Acho que entra. E aí, ele fica com uma cara, né? De... Aí, quando ela sai debaixo do cobertor... Uhu! Eu acho que você sabia que eu estava aqui. Você perdeu? Ah! Ah! A audiência foi louca. Eu não sei se o público ali que tava assistindo ao vivo sabia. Ah, não, deve saber porque eles fazem um milhão de vezes, né? Ah, não, porque a galera... Assim... Mas a gente em casa gritou muito, sabe? Ah, que isso! Que chalice! Ok, seu turn. Não. Não. A não ser que eles tenham feito cortinas fechadas, ela se posicionou lá, eles abriram, fizeram a cena e aí eles fizeram... Ah, isso eu não sei. Seria maneiro. Se eu fosse pro doutor, eu faria isso. E aí, a graça foi essa, porque a relação deles foi evoluindo. Era só pra ser uma coisa lá... É, exato. Né? Aí eles, ah, mas a gente voltou, né? Ah, mas a gente tá no fuso de Londres, então tá valendo, não sei o quê. I'm still on London time. Does that count? Oh, that counts. Oh, God. Tá, fica com essa graça do amor proibido. É, que era secreto, que ninguém... Nossa, ninguém vai acreditar. Que ninguém sabia. Era tão louco dentro da história também, né? Exato. Porque eles... Porque eles foram descobrindo aos poucos e o Ross foi o último, que era o irmão. Lembra quando ele... Quando ele vê eles pela janela, ele... Get off my sister! Get off my sister! Mas a melhor descoberta foi a do Joey, né? Ah, do Joey? Como é que o gente já... Que virou gif animado, virou meme, virou um monte de coisa, né? Acho que as mulheres já sabiam, e o Joey e o Ross não. E aí, ele liga os pontos, eles fazem uma coisa... Ah, que ele começa a fazer aquela cara reclamada. Aqueles olhos que ele também tinha muita expressão, né? O Joey... A parada do Joey era os olhos, né? Aqueles olhos... Ele arregalava um olho... Aí ele... Caraca, cara! Ele fica apontando, né? É, exato. É muito bom. É muito bom. Você? E você? Sim, mas você não pode falar quando ninguém sabe. Como? Quando? E aí, nesse negócio de... O Ross é o último, sabe? Que ele era o irmão e tal. O ciumento, etc. É, pois é. E com o Joey, que não sabia guardar segredo direito e tal. Aí criou um monte de situações... Ah, foi muito bom. Hilárias. Happened in London. In London? A parada deles foi legal. Eles conseguiram construir um relacionamento legal entre os dois e tal. E a gente achava, né? Que não tem nada a ver, mas tinha... Aham, aham. E aí teve o Reunion, recentemente, né? Que eles se reencontraram. Teve o Reunion que eu assisti. Nossa, gente. Eu fiquei emocionada vendo o Reunion, sabe? Aham. Muito emocionante você ver eles. Porque você vê que eles estão emotivos, sabe? Sim, sim. E eles olham aquele estúdio, sabe? E os cenários que eles iam, né? As coisas que eles escreveram nas paredes, né? Aham, aham. Dos cenários, né? Por trás, né? Aham. No backstage eles escreviam. Até uma do, acho que do Joe, eu fiz xixi aqui e tal. Sabe? E é muito legal. Você vê que eles estão emocionados mesmo. Então assim, foi... Nossa, é até estranho pensar nisso, né? Porque eles nunca se viam. As agendas, né? A vida, cada um com sua vida. E aí, você vê, eles se viram... Eles se viram naquele momento ali. É, não tem uma cena que as mulheres falam, Ah, eles estão ali nas poltronas lá. É, ela fala, nossa, eles estão lá nas poltronas. Quer dizer... Oh, eles estão sentindo em suas paredes. Não, eles não são. São realmente? Ah, Matty, é bom ver vocês. Isso é ótimo. Que muito estranho isso, né, cara? Pois é. O Matthew, ele teve problemas de vício com remédio, droga, álcool e essas coisas, né? Durante vários anos. Tanto que até nas primeiras temporadas, né? Tem uma época que ele estava muito magro. Muito magro. Que era justamente porque ele estava passando por isso. O auge dos problemas dele e tal. Ele ficou viciado em remédio pra dor, não foi? Ah, pra... É, acho que é o trânsito do opioid. E ele ficava nesse vício. Ele precisava conseguir o remédio de qualquer jeito. Ele ia fazendo altas coisas que ele mesmo... Ele falou no livro dele que ele ia em open house pra comprar casa e aí a família mostrava a casa e tal. Ele pedia pra ir no banheiro e aí ele roubava. Viu o que tinha de remédio. Pois é. Mas é uma face do que é a independência química, né? É. Ele escreveu um livro recentemente. Ele publicou recentemente falando sobre toda essa luta e como ele achava importante ele se expor dessa forma pra que ele pudesse ajudar outras pessoas que estão numa situação que ele viveu e ele, enfim... Relatar a experiência dele de como foi a luta dele pra superar tudo isso, etc. Era importante pra mim fazer algo que ajudaria as pessoas. Friends, lovers e a grande coisa terrível. Mas durante a série mesmo ele... Você vê que ele engordou, ele melhorou, ele se tratou, etc. E aí ele foi até o final da série, né? Todo o elenco foi junto até o final da série. Até o finalzinho que dá, né? Aquele aperto no coração. Pois é, nossa, eu chorei muito porque no final você vê que eles estão chorando de verdade naquela última cena. It was the end of ten years of relationships. E a última piada é a do Tender também. Acho que ele começa com a piada dele e termina a série com a piada dele. Que foi um improviso. Ah, é? É que eles saem porque eles estão todos chorando, se abraçando. A Mônica ia se mudar, né, com o Tender. E aí eles falam, ah, gente, ainda dá tempo. Vamos, né, antes de vocês irem, vamos tomar um café, alguma coisa assim. Aí ele fala, aonde? Ok, shall we get some coffee? Sure. Where? Aí todo mundo ri. Muito bom, muito bom. Excelente. Poxa. Dug my action, did you? Checking out the chain chain name. Ai, eu fico assim emotiva até porque, nossa, fez parte da nossa vida, né? Fez, fez muito parte da nossa vida, né? O método vai fazer muita falta. Foi uma hora muito cedo. Pois é. 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 Não percozou. Não percozou. Não percozou. Oh, cheque. Onde? A gente tá aqui hoje no FIAP Next, que é um mega evento de tecnologia e inovação pra alunos da graduação FIAP. E eles vêm aqui, eles estão se graduando, mas eles vieram trazer seus principais projetos aqui de inovação científica, os challenges que eles vêm competir uns com os outros aqui no Challenge Tecnológico, tem premiação, cara, é um evento, é maravilhoso. Mostra o que é estudar na FIAP, gente. Toda essa infraestrutura tecnológica que eles têm, focada em resolver problemas da vida real, focada, eles se conectam com grandes empresas que procuram soluções já dentro da FIAP. Todo esse trampolim dessa área de tecnologia, você pode ter acesso também, porque não é online, porque eles também têm uma infraestrutura avançada pra aulas online. Tem fisicamente, presencialmente e online. Então anota aí porque as inscrições do vestibular FIAP já estão abertas, vai até dia 23 de novembro, com a prova acontecendo dia 25 de novembro. Então não perca essa janela, essa oportunidade. Tem link aqui no post pra você conhecer a FIAP. Você já tá conhecendo, em melhor estilo aqui do que a FIAP. Vai conhecendo o link aqui e se inscreve no vestibular. E faltam poucos dias pra acabar Tesouro de Ganor! Exatamente nosso financiamento coletivo que expandiu de uma forma espetacular o nosso universo de RPG Ganor, que nasceu lá no NESCast RPG em 2011. Sim, muito obrigado a todo mundo que já apoiou e você ainda tem tempo de apoiar. Olha só, temos chaveiro da abóbora tagarela! Exatamente um add-on que surgiu essa semana. Corre porque tá acabando o financiamento coletivo. Adiciona qualquer nível de apoio, pode colocar ela como um apoio, como um adicional. Isso que é um add-on modelada pelo Sr. K, que é a voz das abóboras tagarelas. Maravilhoso! Olha que add-on maravilhoso, gente! Teve um monte de coisa. Ó, você já viu a cuica do ágil também de pelúcia? Você já viu o zami de pelúcia? Você já viu que tem tanta coisa? Gente, são seis livros nessa coleção. Exatamente a partir do nível 2, você leva seis livros físicos pra você. Meu Deus! É muita coisa, cara! No momento que eu tô gravando isso, temos 12 miniaturas, contando com as que foram destrancadas das metas estendidas, pra quem tá no nível 4 ou mais. Cara, é muita coisa! Muita! É uma coleção muito especial. Lembrando que um dos add-ons é o quarto livro de Ruff Gunner, que Leonel está escrevendo já! Sim, senhor! Se você já leu os outros livros, você pode adicionar ele na sua coleção como add-on, ou você pode adicionar os quatro livros juntos que vem num box maravilhoso. Aliás, a Jambô preparou um book trailer pra saga da lenda de Ruff Gunner, caso você não conheça. Olha aí! Ruff Gunner, um garoto selvagem encontrado num túnel proibido. Criado num mosteiro, abençoado com a magia de São Arnaldo. Amaldiçoado com o poder do terremoto. O único capaz de derrotar o dragão Zamir. O garoto cabra. Já adulto, tendo cumprido seu destino de glória, Ruff precisa lidar com seu destino de horror. Ao descobrir a verdade sobre seu poder, ele parte em uma jornada para retomar o que é seu por direito. O último descendente de uma linhagem de reis. Ele é o herdeiro do leão. Ruff Gunner enfrenta reis e demônios em sua busca para impedir a destruição do mundo. Mas quando a maior ameaça vem dos próprios deuses, a salvação depende de guerra e tirania. E a guerra ameaça o mais leal companheiro de Ruff. O melhor amigo do homem. Agora as batalhas foram travadas. Após décadas de vitórias e derrotas, Ruff Gunner sente o peso da velhice. Um rei santo. Um tirano. Um herói. Um traidor. E ainda sem resposta para a pergunta que atormentou sua vida. Como aplacar a fúria divina? A saga dos santos de pés descalços está chegando ao fim. Anjos e demônios, bruxos e clérigos, mortais e deuses escreverão o último capítulo da história de um mundo condenado. A lenda de Ruff Gunner. A conclusão da saga está em gunner.com.br Então é isso. Dia 10 de novembro, essa sexta-feira está acabando. Nós teremos uma live, a live final, que começa às 8 da noite no canal do YouTube do Jovem Nerd. E vai até meia-noite, até acabar. Vamos juntos passar o finalzinho desse financiamento coletivo. Nós temos meta para bater ainda. Exatamente. Nós temos o livro do Colin que eu quero. Nós temos a meta devoradora de mundos, que é uma animação curta-metragem de Gunner. Ah, que sonho. Vamos bater essa meta junto. 10 de novembro está acabando. Entra agora em gunner.com.br e fala para todo mundo. Apoie. Está acabado. Perguntinha da semana. Eu? Eu. Ai, peraí. Azagal. Azagal? Hã? Não, porque eu sempre jogo para Azagal fazer. Não assiste. Santo de casa não faz milagre. Você ouve caneca? Você também não ouve. Então deixa eu falar. Você ouve o meu programa lá, caneca de modita? Ah, que delícia. Well done. Perguntinha da semana, Azagal. Aí está certo. Perguntinha da semana, Azagal. Poxa, não sei. O que a gente pergunta? Do Friends? É, alguma coisa do assunto de hoje, para a galera responder. Sei lá, a melhor cena que faltou mencionar? Uma cena, boa. Uma cena, qual cena memorável de Chandler Bean faltou aqui. Como é que você está? Hã? Estou muito longe de você? Não? Estava aí. Estava aí. Estava aí. Não, que você estava assim toda... Ai, bem-vindos ao negócio.